Eu que falei nem pensar Agora me arrependo, roendo as unhas Fraudas, testemunhas de um crime sem perdão Mas eu falei nem pensar Coração da mão, do meu trão de bolério Fui sincero, quando não se pode ser E um erro assim tão vulgar Nos persegue a noite inteira E quando acaba a bebedeira Ele consegue nos achar num bar Com um vinho barato E um cigarro no cinzeiro E uma caia embriagada no espelho do mundo Teus lábios são labirinos Que atraem os meus instintos mais sacanas O teu olhar Sempre distante, sempre me engana